Olá galera! Tudo bem? É... não sei o que que deu, mas... A gente... Eu não sei o que deu na internet Porque parou de repente Mas vamos continuar Continua pai Pra ver se a gente vence Não dá dica Ah! Os dois foram queimados O que você abriu aí? Dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Não me queima, não me queima, por favor. Ii, Fê, é só você agora. Tá fácil. Ii, passou perto aqui. Não. Não, gente. Tá muito difícil. Gente, perdeu. Gente, vamos de novo. Deu zica. De novo. Play again. Vamos. Play again. Vamos. Eita, já tô perdendo tempo aqui. Vou ficar aqui atrás. Vou ficar aqui atrás dormindo. Vem, meu doutinho, vamos. Só que eu vou. Quando vocês me queimarem, me avisam. Eita, quase queimou, gente. Não, ninguém vai. Eita, já tô perdendo tempo. Eita, eu vou ficar aqui. Eita. Eita. Não. Ah, vai. Não. Não. Não é. Não é. Não é. Não é. Então não é selo Vamos, 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 outros Vamos Tren e pen Tren e pen Me ajuda em meu prazer Ai pai Agora só a Rosalina Derrotei a Rosalina Ai Tem tempo, vamos Yes, vamos Arrumar a câmera O jeito de socar É na traseira do trinho Quatro vezes Tomar o soco da traseira Perder um aliado É, e se você perdeu todos os seus aliados Acabou Que? Para do jogo Arrumar a câmera aqui Por favor Ai, ai Me socaram Sai, Rosalina Sai, sai, sai Só tô com dois aliados Buscar Vamos lá Obrigado A gente tá Tá Caramba Isso Sim É Eu vou comer aqui Eu vou comer aqui